Oi gente, o vídeo de hoje é um vídeo de reprovados e aprovados da marca Sala Online. Eu não vou fazer esse vídeo porque eu percebi que eu tenho muito produto da Sala Online e muitos produtos que eu gosto e que eu uso frequentemente e outros produtos que eu uso com menos frequência porque eu percebi que não deu um efeito tão bom no meu cabelo, um resultado tão positivo. Então vamos começar o vídeo para ele não ficar longo. O primeiro produto, ou melhor, os dois primeiros produtos são esses dois aqui, o shampoo e o condicionador dessa linha aqui, Tô de Cacho. Um é Cachos Ressecados Jamais, que é o shampoo, e o outro é o Desmaiacachos. Gente, eu já vi algumas meninas falando sobre esses produtos e falando de uma forma negativa deles. Eu já tenho uma opinião um pouco diferente. Eu gostei muito, o shampoo ele limpa sim, eu senti que meu cabelo limpou. Ele não é um super shampoo, isso é fato. Eu acho que o custo-benefício dele é muito bom porque são dois produtos que não são caros. O shampoo eu comprei de R$8,00 e o condicionador eu comprei de R$10,00. Então são dois produtos que valem muito a pena comprar, vale muito a pena você ter em casa. No meu cabelo esse shampoo faz bastante esponja, gente. Ele tem uma textura mais gelatinosa, como eu já falei em outros vídeos sobre esse produto. E o condicionador, ele condicionou bem o meu cabelo. Ele dá aquela sensação de maciez no cabelo. Meu cabelo fica bem macio quando eu aplico. E ele é muito gostoso de me se aplicar. Então esses dois produtos, pra mim, estão super aprovados. Agora gente, um produto reaprovado pelo meu cabelo, tá? Eu vi muitas meninas falando desse creme de pentear, falando que ele era muito bom, que tudo mais. Beleza, só que no meu cabelo eu senti que ele pesou bastante. Ele ficou horrível, não ficou legal. Além de ficar sem volume, ele ficou bem frisado. Então é reprovado na hora o quarto e quinto produto. São esses dois óleos aqui, da marca. Um é o mix de óleos girassol, oliva e coco. E o outro é um blend de óleos argan, coco e manga. Esses óleos aqui eu comprei há muito tempo. Eu comprei na época que eu não fazia low pool, que eu fazia... Que eu, inclusive, comprei aquela linha bomba, que também vou falar aqui dela. SOS Bomba. E eu tenho eles há muito tempo. Eu uso eles bastante em receitinhas caseiras que eu faço. Eles já estão por aqui, assim, ó. Eu faço umectação, eu sempre misturo ele com outros óleos. Mas eles estão super aprovados. O sexto produto, gente, é um produto reprovado. Eu vou ficar oscilando entre aprovado e reprovado. E eu vou falar pra vocês. Vi muita gente falando desse produto. Fiz um post lá no meu Instagram. Vou deixar aqui embaixo o link do post pra vocês verem. Eu vi muita gente reclamando desse produto. Que é essa gelatina aqui. Que muita gente mesmo, gente, deixou o cabelo só bagaço. O meu, definitivamente, eu usei isso aqui de todo jeito. E nenhum jeito deu certo. Vi muitas meninas falando bem. Muitas não. Algumas. Falando bem da gelatina. Que gostaram e tudo mais. Só que no meu cabelo ficou horrível, horrível. Outro produto, gente, é um produto que... Mesma forma do shampoo e do condicionador. É um produto muito querido. Eu uso bastante mesmo. Uso muito pra tirar a umectação. Pra fazer coaxe. Que é esse daqui. Esse produtinho aqui. Muito barato. E a qualidade muito boa. É um creme multifuncional. Que pode ser usado como pré-shampoo. Coaxe. Deixa eu ver o que mais. Creme pra pentear e condicionador. É um produto que vale muito a pena. Eu comprei esse aqui de 300ml. Eu acho que por 4 reais na época. E ele tá aqui assim. Com certeza é um produto que eu irei comprar novamente. O próximo produto, gente, é um produto que fica no meio termo. Não é um produto que eu odiei. Mas também não é um produto que eu amo. É um produto que tem seus lados positivos. E ao mesmo tempo seu lado negativo. Eu já usei de Day After. Eu usei algumas vezes esse produto. Ele tá aqui assim. E a primeira vez que eu usei, eu gostei. Eu não percebi nada de mais. Gostei mesmo. Eu usei ele no dia seguinte. E só que das outras vezes que eu comecei a aplicar ele. Eu percebi que ele deixou o meu cabelo bem branco. Cheio daquelas coisinhas brancas. E não deixou só em um ponto. Deixou tipo no cabelo todo. Então ficou uma coisa muito visível. E eu parei de usar justamente por isso. Porque quem olhava achava que o meu cabelo tava sujo. E aí eu parei de usar. Mas ele tem uma textura muito boa. A aplicação dele é maravilhosa. E sem falar do cheiro, que também é bem agradável. Bem levezinho. Mas o fato de ele deixar meu cabelo com esse aspecto de sujo. Me fez não usar mais ele. O outro produto, gente. Que eu vou mostrar agora. É o gelatina verde. Essa daqui. Que é o contrário da rosa, gente. Deu um resultado maravilhoso no meu cabelo. Meu cabelo ficou lindo. Eu gostei muito do efeito dela. Da proposta. Deixou meu cabelo bem soltinho. É... Bem leve. E bem definido. Então, é um produto que com certeza eu irei comprar novamente. Muito bom. Mas é um produto, assim como a gelatina rosa. Algumas pessoas não gostam, né? Então, tem que testar mesmo. Pra ver qual que vai dar no cabelo. Eu fiz esse teste. Comprei a rosa. Não tive sorte. E comprei a verdezinha. E já deu super certo. Um produto que eu gostei bastante. Foi esse tônico aqui. É... Esse tônico aqui é o de Depantenol. Tem a linha SOS Bomba. E, gente. Ele é... Eu gosto muito de usar ele. Tanto direto do meu couro cabeludo, né? Depois que eu tomo o banjo. Depois que eu lavo o meu cabelo. Aplico aqui. E massageio. Quanto nas minhas receitas caseiras. Esse aqui também é super aprovado. Comprarei novamente o de Depantenol. E, gente. Vale lembrar que a... É... O que eu tô falando aqui. Tudo que eu tô falando sobre esses produtos da marca. São opiniões minhas. Então, é... Tipo... O que pode ser bom pra mim. Pode não ser bom pra você. O último produto que eu tenho aqui em mãos. Os outros eu vou mostrar pro celular. Que é esse co-watch aqui. Que também... É... É um produto... É o primeiro co-watch que eu comprei. Que é o da marca. Que é dessa linha SOS Bomba. Assim, gente. É um produto que rende muito. Porque ele tem uma textura bem consistente. Mas... Eu acho ele um pouco fraco e tal. Mas... Eu uso ele normal. Talvez. Compraria novamente. Mas pela qualidade. Eu prefiro esse aqui, ó. Vale lembrar que todos os produtos que eu falei no início. Esses primeiros... Esses produtos que eu falei agora. São produtos liberados para low pool. Eu... Eu sigo a técnica low pool. Pra quem não sabe. E agora eu vou falar pra vocês os produtos que eu usava. Antes de fazer a técnica low pool. E que de uma certa forma detonaram o meu cabelo. É... São produtos da linha SOS Bomba. Alguns produtos da linha SOS Bomba ficaram ok no meu cabelo. Tipo o tônico. Que eu falei no início. O coaxe. Que eu falei também no início. Esses dois produtos. Os outros, gente. Esses que eu vou citar agora. Foram produtos que não deram no meu cabelo. O meu cabelo ficou bem danificado. Ficou bem esquisito mesmo. E eu... É... Imediatamente suspendi no primeiro uso. Já percebi logo que não se deu no meu cabelo. E eu passei adiante pra minha mãe. E minha mãe já gostou bastante. Foi essa linha aqui, gente. Da SOS Bomba. Comprei todos. Comprei shampoo, condicionador, creme de pentear e a máscara. Usei todos no dia. Cara, meu cabelo ele ficou muito, muito, muito ressecado. Ficou super palha. É... Não definiu nada. Meu cabelo ficou muito feio. Eu fiquei morrendo de medo de estragar meu cabelo. Fui trabalhar normalmente. Fui pro serviço. Quando eu cheguei em casa. Já tirei logo o produto do meu cabelo. Lavei. Tirei todo o produto. Dei uma hidratada nele. Porque eu percebi que ele tava bem ressecado. E suspendi o uso do produto. Mas é isso, gente. Esses foram os produtos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Diga aqui nos comentários quais produtos que vocês mais gostam. Desses que eu mostrei. E quais produtos que vocês menos gostam, tá? Então é isso, gente. Um grande beijo. Tchau. E até o próximo vídeo.